Fala pessoal, eu sou o JazzGhost, mas isso vocês já sabem. No vídeo de hoje, galera, a gente vai jogar o Minezinho Show de Bola aqui, só que com uma diferença. A cada 30 segundos, e esse valor a gente vai mudar com o passar do vídeo, vai acontecer um de 18 coisas aleatórias diferentes no Minecraft. Podem acontecer 18 coisas que vão tentar ferrar com a minha vida aqui no jogo. E a ideia vai ser o seguinte, eu vou tentar sobreviver o máximo de desastres consecutivos que eu conseguir. Quantos vocês acham que eu vou conseguir? Deixem aí nos comentários, será que eu vou sobreviver a só 3? Sei lá, no terceiro eu vou morrer? Será que o JazzGhost PVP vai mostrar seus 9 anos de Minecraft e vai sobreviver a 20 mil desastres consecutivos? Eu já instalei o datapack que a gente vai utilizar, então eu vou começar aqui dando um reload pra ativar ele. E a parada é o seguinte, galera, olha só, a gente pode ligar e desligar eles e tudo mais, e aí a gente pode botar o delay, se eu não me engano, tá em 30 segundos, eu acho que a gente pode aumentar em mais 1 segundo, tomar 31, aumentar em 10 segundos vai a 40, ou a gente pode diminuir, galera. Por exemplo, a gente pode botar aqui menos 10 segundos de delay, ou seja, vai ser de 20 em 20 segundos. Então a ideia, vamos começar o seguinte, a gente vai começar com o padrão de 30 segundos, só que depois a gente pode ir diminuindo pra ficar mais difícil, beleza? Então vamos começar, 3, 2, 1, valeu, galera, começou, começou a contagem aqui, galera. Então vamos começar aqui pegando uma madeira pra nós, 10 segundos, beleza. Eu não sei o que esperar, galera, eu não sei o que vai acontecer. São 18 coisas diferentes que podem acontecer aqui pra gente, galera. Beleza, beleza, ó lá vem, invasão zumbi. Nossa senhora, mano, invasão zumbi, lascou. Calma, meu Deus, eu preciso subir. Não, meu Deus, calma, 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 ferrou, ferrou, lascou, pera. Nossa senhora, meu Deus, tem 15 segundos pro próximo problema na cabeça. Foge, é só fugir, mano, não precisa enfrentar eles, Jazz Ghost. Ok, beleza, beleza, galera, sobrevivi a primeira onda? Mais ou menos, que os bichos ainda tão vindo, velho. 3 segundos, e agora? O que? Black hole? Buraco negro? Não, 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 o que que vai acontecer? Droga. Que isso, tá tudo sendo sugado, o zumbi também? Olha, olha isso, o porquinho. Não vai não, o porquinho, você vai morrer. Meu Deus, tem um monte de zumbi atrás de mim agora. Véio do céu, lascou, o trânsito mesmo. Eu tô tentando fugir dos zumbis até agora, velho. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. TNT, show de TNT! Não, não, não! Calma, eu vou sobreviver, eu vou sobreviver. Fica aqui, ó. Aqui é seguro. Nossa! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá indo, tá indo, tá indo, galera. Pronto, parou de chover. Agora eu preciso fazer crafting table. Mas tá osso, velho. Ah lá, tem zumbi ali ainda, mano. Meu Deus do céu, e agora, hein? Calma, os zumbis... Dragon Breath? Ah não, ah não. Tá, beleza. Nossa, tá lagando. É o Dragon Breath aleatório. Calma, isso aqui dá muito dano, tem que tomar muito cuidado. Tá? Eu acho que eu tô safe. Sai fora, zumbi! Chato! Calma, calma. Eu vou fazer uma espada pra mim, galera. Não dá não, velho. Três segundos. Meu Deus, e agora? Border Reduction? Ah, tá. Não, tranquilo, tranquilo. Ele... Não, não! Dragon Breath! Beleza, calma. Tomei um dano ferrado. Pera. Nossa, matou mais porquinho. Sai, sai, sai. Sai. Beleza, galera. É, eu não consigo passar daqui por enquanto. Nossa, tá fechando! Meu Deus, e agora? O que que eu faço? Ah, tá. Aqui tá tranquilo. Meu Deus do céu. Eu ia morrer, velho? Não sei o que ia acontecer, mas... E agora? Eu tô preso pra sempre? Mentira. Lascou. Lava, lava. Ai, meu Deus. Pega, pega isso aqui. Pega isso aqui. Calma. Calma que a gente tá vivo. Meu Deus do céu. Lava aleatória agora. Precisa a gente pegar pedra agora, galera. Pedra! É muita lava, mano. Agora o lag vai comer mesmo. Pega a pedra aqui, ó. Calma. Nossa! Meu Deus! Que que é isso? Stone? Roles? Buracos? Buracos. Buracos, galera. Que buraco? Tá fazendo... Não! Minha nossa senhora! Tenho que tomar cuidado. Olha pra isso, velho. Se eu caio e não desço, é morte. Calma. Vamos pegar a pedra. Foca no objetivo de S-Ghost. Você não morreu ainda. Você tá bem, meu filho. Nether Dimension. Ah, da hora. Mas isso aqui não é nada demais. Tá. É bom que apagou o fogo aqui, mano. Pô, pô, meu tempo. Tá. Vamos fazer aqui agora, galera. Uma picareta. Tá com um pouquinho de lag? Tá. Fazer o quê? Beleza. Fazer uma espada aqui. Show de bola. Fazer um machado também. Beleza. Ok. 13 segundos, galera. Agora, eu preciso de pedra. Só mais uma pedra. Só pra eu poder esquentar a minha comida. Nossa, virou tudo Nether aqui, velho. Eu preciso de pedra. Como é que eu vou conseguir pedra no Nether? Não tem jeito. Ah, eu posso pegar aqui, né? Vanishing Blocks. Tá. Vai começar a subir bloco agora. Nossa senhora. Mas dá pra pegar aqui, ó. Isso aqui é cablestone também, ó. Dá pra fazer fornalha com isso aqui. Nossa, tá piorando. Não, não, não. Tem lava aqui. Tem lava aqui. Sai fora. Sai, 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 sai. Calma. Vamos achar pedra aqui, galera. Minha situação tá de lascar, velho. Nossa, eu tô com um e meio de vida. Tô lascado, gente. Pronto. Beleza. Consigo fazer uma fornalha? Consigo. Mano, tô com um e meio de vida. Olha o caos que virou isso aqui, galera. Ah, não, 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 não. Agora lascou, mano. Calma. Fica atento. Chuva de bigorna. Pera. Tô safe. Aqui é a Jazz em PVP, oito anos. Eu tô me provando, parceirinho. Eu tô me provando. Tá, faz a fornalha agora. Não dá pra fazer fornalha com isso aqui, não, mano. Isso aqui é basalto ou caçamba. Não é... Não, não, meu Deus. Todos os mobs explodiam. Eu até que sobrevivi bem, né, galera? Melhor do que nada. O legal é que eu começo preso aqui já, olha. Mano, não tem nem o que fazer, não, velho. Nem sendo é que eu morri. Como eu morri de explosão, provavelmente eu perdi todos os meus itens. Olha o caos, mano. É lava, é bigorna, é netherrack pra todo lado. Lava. Mais lava. Mais lava. Lava em cima de lá. Ah, também as coisas aqui, ó. Pega aqui de volta. Pega, pega, pega. Minha nossa senhora. Jesus amado. Olha, dá pra pegar algumas coisas aqui, ó. Eu não sei o que eu vou fazer, não, galera. Eu tô lascado, velho. Minha nossa senhora. E agora, hein? E agora, galera? Não tem o que fazer, não, mano. Pior que eu não consegui minha espada de pedra, pelo menos. Preciso de pedra. Eu não tô sem comida também. Ah, meu Deus do céu. Calma. Beleza. Lightning. Meu Deus. Chuva de raio. Chuva de raio. Não! Eu tô morto. Eu tô morto. Eu não vou achar água nunca. Não! Não tem água aqui, gente. Meu Deus. Calma. Fica protegido dos raios. Eu vou morrer. Eu vou... Ah, não, mano. Que porcaria. Não! Não morre, Diego! Eu abri o mapa de novo pra gente começar do zero. Galera. E eu vi que eu sobrevivi mais ou menos 6 minutos na primeira onda. Agora, o que eu vou fazer? Como você sabe, eu vou vir aqui em reload. E aí eu vou tentar diminuir o tempo. Vamos lá. Menos 10 segundos. Beleza, galera. A cada 10 segundos agora vai ter uma treta. 10 segundos só, galera. Vai ser só, tipo assim... Só corre, meu filho. Corre e tenta sobreviver. Ah, meu Deus. Eu sou doido. Vamos lá, galera. Vamos lá. Qual que vai ser o primeiro negócio? Ah, buraco negro. Buraco negro. Cadê o buraco negro? Calma, vem pra água que senão eu vou tomar dano de queda. Sai, buraco negro. Sai, sai, sai. Olha, tá puxando os peixes, mano. Isso é engraçado. Eu durei quantos segundos mesmo, galera? Cinco. A gente já começa com o Dragon Breath rolando. Vamos lá. Onde é que eu... Ah, eu morri lá. Ó, tem um mau bônus aqui, velho. Mas não vou pegar. Eu deve ter... Nossa senhora. Ó, os raios, galera. Tá relampiando. Pega, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Beleza. Nossa, vai ser muito difícil sobreviver isso aqui, galera. Já morri uma vez, velho. E tá comendo raio pra tudo quanto é lado. Mais raio. Veio dois raios seguidos. Beleza, ó. Ok. Sobrevivi a duas ondas, hein. Já tem duas ondas que eu sobrevivi. Agora chuva de meteoro. Meu Deus do céu. E agora? Meu Deus. Calma. Jesus amado. Tem um Dragon Breath em cima de mim. Raio e Dragon Breath. Nossa. Não. É impossível, velho. É impossível sobreviver. Olha, eu já começo pegando fogo. Invasão de Creeper, galera. Eu acho que o lugar mais seguro que você pode ficar é na água, galera. Só isso. Ah, mano. Redução de barreira. E agora? Nossa, me empurrando. Eu tô tomando dano. Não. Meu Deus. Olha o lag. Não dá, não dá, não dá. Eu tô tendo que correr atrasado. Se você ficar fora da barreira, você morre. A barreira tá reduzindo ainda. Tô vivo aqui, ó. Nossa, eu vou morrer afogado. Sobe. Tá dando tsunami. E agora, velho? Ferrou. Tem Creeper, tsunami. Jesus amado, velho. Olha pra isso, galera. Nossa, tem uma placa de obsidiano aqui. Meu Deus do céu. E agora, hein? Tudo foi engolido. Tá tudo virando obsidiana. Ah, porque virou Nether Dimension. Não! Ah, mano. Qual é, velho? Não! Olha pra isso! Como é que uma... Olha como é que uma... Olha como é que uma... Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. É, já era, galera. A situação tá de lascar. Dragon Breath. Olha isso, mano. Uma tsunami entrando em contato com uma geração de Nether. Fica só uns placão de lava. Só que já era, mano. Como é que eu vou fazer pra pegar madeira agora? Tá tudo debaixo d'água, velho. Invasão zumbi. Vai virar tudo afogado. Ah, eu posso avançar ali, mano. Se eu avançar ali, eu acho que não tem nada pra lá não, hein? Ó, vai virar... Nossa. Isso aqui vai ajudar. Isso aqui vai ajudar, galera. Calma. Corre, 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 corre. Olha o lag comendo. Aqui, ó. Consigo correr, tá ligado? Tá, pera. Calma. Nossa, olha o lag. Nu, tá muito largado. E agora? Como é que eu desço daqui, galera? Não, precisava descer ali, velho. Vai dar não, galera. Será que eu caio aqui? Ai. Nossa, chuva de meteoro. Não! Não, 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 não. Tô preso. Calma, calma. Eu preciso me esconder de um jeito. Calma. Faço pra cur. Dragon Breath. Que ódio! Vem pra água, vem pra água, vem pra água. Véi, tá com muito lag. O FPS tá comendo. Eu tô com 14 FPS. Invasão zumbi. Cadê? Ah, nenhum zumbi vai pra cima de mim, não, velho. Sem chance. Ó, tem um zumbi ali querendo vir. Mas vai morrer antes de chegar aqui, velho. Não! Redução de porta, não. Não, 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 não. É difícil, velho. É difícil. Como se já não bastasse ter caos a cada 10 segundos. O idiota aqui vai piorar a situação, galera. Agora eu vou botar a cada 1 segundo, mano. Eu tô falando sério. Vamos lá. Ó, menos 10... 10... Aí, ó. Tá em 10 segundos. A gente vai reduzindo aqui, ó. Pronto, ó. A cada 1 segundo vai ter um caos. Se prepara, porque... Meu PC aqui... Meu Minecraft vai IA1 de FPS. Eu tô avisando, vai. 3, 2, 1... Eu só vou correr, mano. Eu não vou nem tentar pegar madeira, não. Isso. Ah, não. Perdão, perdão, pessoal. Start. Vai. 1 segundo. Caos. Buracos. Buracos. World Border. Creeper Invasion. Eu vou morrer. Eu tô morto. Meu Deus. Eu vou muito morrer. Eu não durei nada. Ó, o móvel... Ó, mano. É muito engraçado, galera. Só vai acontecendo coisa atrás de coisa. Olha. Nossa, eu não consigo dar respawn, não, galera. Não, 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 não. Meu Deus. O que eu faço? Ender Dimension. Que legal. E agora? Morri de novo. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Tem vidro ali. Ender Dimension. Meu Deus. Nossa. Isso, isso. Tô vivo. Não. Tô sufocado. Não, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mano. Olha isso aqui, galera. Eu tô com 7 FPS, velho. O meu PC vai morrer, galera. Olha. Olha. Travou tudo agora. Meu Deus. Olha. Não dá. Eu vou morrer. Tá, beleza. Será que eu consigo respawnar? Consigo. Nossa, eu tô morrendo. Eu não tô. Eu tô na lava, mas não tô morrendo. Morri de novo. Calma. Tô vivo. Tô vivo, galera. Tô vivo. Antigravidade. Isso pode ser bom. Se eu achar uma água. Nossa, tem barriga. Como é que eu morri pra um Creeper, mano? Eu tava flutuando, velho. Você tá doido? Nossa Senhora. Calma, Creeper Invasion, buraco. Olha pra isso. Tá chovendo meteoro, bigorna e Creeper ao mesmo tempo. A borda fechou. Tô vivo dentro da borda. Não dá, mano. Mano, é muito caos acontecendo, velho. Não dá, mano. É, galera. Depois dessa, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Eu vou deixar o Datapack na descrição. É pra 1.16. Eu espero que vocês tenham gostado dessa loucura. Porque foi só uma grande maluquice acontecendo aqui no Mine. E é isso aí. Eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje. Até a próxima. Falou. Tchau, pessoal.